Olá, aqui é o Júnior Souza, criador do método Líder 360. Você conhece algum atleta que mereça a sua admiração? Eu conheço também e hoje eu quero falar exatamente sobre esse atleta ao qual eu admiro muito e tenho um respeito. E quero compartilhar com você o que a liderança dele causou na modalidade, no esporte que ele praticava. Ele praticava e quero deixar bem claro que o seguinte, que nem líder exatamente ele era, mas ele tinha o comportamento de liderança. E o que é o comportamento de liderança? É aquele comportamento que independe do seu cargo, do seu posicionamento, da hierarquia da empresa, independe do organograma que você, da posição do organograma que você está. E quem que é esse atleta que eu admiro tanto e admiro até hoje? Esse atleta, ele usualmente aparecia aos domingos de manhã, quando eu tinha uns 18 anos, 19 anos, até os meus 19 anos. E ele aparecia de domingo de manhã e geralmente, na demonstração da modalidade, ele já inspirava as pessoas, ele era tido como um herói. Você deve estar pensando quem que é, né? É o Ayrton Senna, estou falando exatamente dele. Eu parava todos os domingos para assistir a Fórmula 1 e via aquilo como algo mágico, porque um cara que corria bem na chuva, ele largava em último e chegava em primeiro. E uma das cenas mais marcantes para mim na Fórmula 1 foi quando o Senna, ele estava competindo com o Proust, eles eram da mesma equipe e os dois tinham chance de ser campeão mundial aquele ano. E a equipe veio do rádio, veio um rádio da equipe dizendo o seguinte, deixa o Proust passar. E aí o Senna enfiou o carro em cima, foi um bafafá. Cara, se você quer saber mais, assiste aí, tem no YouTube essa cena. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link desse vídeo também. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar que recentemente eu assisti um documentário do Ayrton Senna e eu levantei dentro desse documentário três coisas super importantes que o Senna fazia nos bastidores. Do comportamento de líder que ele tinha. A primeira coisa que o Senna fazia diante das discussões dentro da FIA, da Federação Internacional de Automobilismo, ele discutia coisas de bem comum que iam beneficiar também os seus adversários de pista. Ele discutia sobre assuntos e se fazia ouvir diante da postura dele, do tom de voz, do posicionamento, de tudo que ele carregava dentro dele de um comportamento de líder. E um dos comportamentos é prezar pelo bem mútuo, pelo bem da equipe, pelo bem do time, pelo bem das pessoas que trabalham ao seu redor junto com você. A segunda coisa é que o Senna, ele era um cara extremamente questionador. Extremamente questionador. Tanto nos bastidores quanto ao vivo, né? Quando ele estava lá correndo, quando ele recebia ordens do box, tem que fazer tal coisa. Por que não? Agora não vou fazer isso, não sei o que. Ele era questionador. Ele gostava de argumentos, né? Ele queria saber quais eram as razões às quais ele tinha que fazer aquilo. Porque ele fazia bem feito. Ele corria com maestria. Ele conduzia com maestria. E a terceira grande sacada, né? A terceira grande característica do Senna, tanto no backstage quanto correndo ali aos domingos, é que o Senna, ele era verdadeiramente genuíno. E esse é um comportamento que um líder pode desenvolver com muita, com muita facilidade. Ser verdadeiramente genuíno. Cuidar da equipe, cuidar das pessoas. Pro Senna poder buscar mudanças de benefício de todos. Pro Senna poder ser um questionador. Procure buscar razões, porquês e onde mais e o que está acontecendo. O Senna tinha que ser verdadeiramente genuíno. Eu quero agradecer a sua audiência e pedir pra você que se você gostou desse conteúdo, que você deixe seu comentário aqui embaixo, pra que eu possa também interagir com você, né? Você deixando seu comentário aqui embaixo, se inscreva aqui no meu canal do YouTube, que é onde eu vou postar os meus, do meu desafio dos 365. E hoje eu estou no dia 6 do desafio, é isso aí. E o sexto vídeo, ou seja, eu tenho mais 359 dias e a interação com você pra mim é muito importante. Deixe seu comentário, se inscreva aqui no canal. E também compartilhe esse vídeo com as pessoas que você entende que vale a pena contribuir na vida dela. Um grande abraço, a gente se vê amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais!